Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, estamos em outubro e outubro começam as campanhas de outubro rosa, né? Que é sobre a prevenção do câncer de mama. É muito importante você mulher, né? Fazer seu autoexame. Eu sempre falo isso, todo ano eu tô fazendo campanha aqui, que eu acho muito importante. Vá no ginecologista, faça a mamografia, porque toda doença que é descoberta no início é muito mais fácil ser curada. E a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar, a gente tem muita gente pra cuidar. E às vezes esquece da gente, não esqueça de você, né? Se cuide pra você, pra sua família, pra todo mundo. Então eu venho nessa campanha aqui pra fazer que você se cuide, você lembre de ir no médico, fazer seus exames. Faça a avaliação em casa, depois corra pro médico, né? O médico sempre tem que estar ali atento pra dar seus exames. Ele que dá a palavra final. Então corra, faça seus exames, que é muito, muito importante. E hoje, gente, eu vim nesse vídeo pra ensinar um arranjo pra vocês muito bacana. Você pode usar como pulseira, como arranjo de cabelo ou como colar. E é rosa, né? Lógico, pra gente ficar sempre atento ao outubro rosa. E de repente você usando um adereço rosa, você vai ficar mais atento a lembrar. E vai também lembrar outras pessoas, é a mulherada da sua vida, né? É mãe, é mulher, é esposa, é prima, é tia. Toda mulherada, amiga. Lembre você, homem, tá assistindo. E você, mulher, também, lembre as amigas aí, tá bom? Então bora lá. Vocês vão precisar de pedaços de EVA, fita de cetim, cola quente e tesoura. Ó, eu risquei aqui essa florzinha, tá? E aí eu vou fazer várias de tamanho diferente. Ó, eu fiz de cor diferente e tamanho diferente. E agora eu vou passar a chapinha aqui nas pétalas, tá? Pra dar uma moldada, assim, pra ficar mais levantadinho. Ó, passei a chapinha, tá vendo? Ela ficou assim. Agora eu vou pegar essa mais escura aqui, vou colocar a fita aqui em cima. E aí eu vou colocando as outras aqui por cima, tá? Assim, ó. Vou colar tudo com cola quente. Ó, vai colocar a cola quente aqui no meio. E você vai colocar a fitinha aqui, tá? Bem no meinho. E as outras flores em cima. Ó, gente, terminei, ela ficou assim, ó. E aqui no meinho eu coloquei uma miçanga, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E fique atenta, viu? Sempre atenta a alertar as amigas e você também se cuidar. Então, beijo pra todas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.